Salve, 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 salve todo mundo! Um bode revolucionou a boemia de Fortaleza e chegou a ser eleito vereador da capital do Ceará. Eu sou Thiago Gomidi e ao som de uns batuques lá no fundo vou te contar essa louca e maravilhosa história. Rapaz, pense só num bode. Mas não pode ser qualquer bode não, cara, tem que ser o bode. Eu vou te apresentar a história desse daqui que já está homenageado no Museu do Ceará. Mas antes de eu falar do Ioiô, deixa eu pedir pra você uma coisa. Se inscreve no nosso canal no YouTube, é muito importante. Compartilha esse vídeo, curta, marca a galera, principalmente aqueles cearenses que você conhece. Marca aqui, bota aqui embaixo. Vamos trocar essa ideia porque o Ioiô é um personagem da história, com certeza, do Ceará. Todo cearense que se preze conhece a história do bode Ioiô. Ele vivia ali perto da belíssima praia de Irassema e fazia as pessoas correrem de um lado pro outro, assustadas com ele. Era carinhoso com as crianças, bebia cachaça com a turma do copo, andava de bonde. Chegou a ser visto no teatro José de Alencar, um dos mais importantes do nosso país. Tem uma história do Ioiô que eu acho fantástica, entre tantas. É quando ele comeu a faixa de inauguração de um cinema, assim. Pensa na inauguração de um cinema super moderno. Estamos na década de 1920, 1910, 1920, finalzinho de 1910, comecinho de 1920. Imagina só a inauguração de um mega, de um mega cinema. Ia lá o governador, autoridades, aquela faixa bonitona, tava dando mole. Foi lá o Ioiô e comeu. Quando o governador chegou, não teve jeito não, cara. Já tava na boca do Ioiô e já tava inaugurado o cinema. Fortaleza, como outras cidades do Brasil, estavam passando pela Belle Époque. Ou seja, se enxergando e tentando encontrar em Paris ares de modernidade. Então os costumes estavam sendo mudados. Um desses costumes era a proibição de animais andando pelas ruas. Você acha que essa lei daí realmente pegou com o Ioiô, cara? A população entrou num protesto. Falou, não, o Ioiô faz parte da nossa cultura. Ele tem que andar livremente pelas ruas de Fortaleza. Não façam isso com o Ioiô. Tinha até multa pra quem liberasse os animais, mas não iria rolar com o Ioiô. Em 1922, eleições chegando. E aí, como aconteceu, anos depois, com Cacareca em São Paulo, e anos ainda mais longínquos, com o Macaco Tião aqui no Rio de Janeiro, Ioiô, em 1922, conseguiu levar uma multidão para as urnas. E essa multidão escrevendo Ioiô pra vereador, cara. A turma do Copa, a galera do Bond, a turma que corria dele, a turma do teatro, todo mundo foi lá e elegeu, entre aspas, o Ioiô pra vereador. É claro que ele não pôde assumir. Nove anos depois, o Ioiô morreu. Morreu e foi enterrado como um rei. Na verdade, não foi enterrado porque ele foi empalhado e levado para o Museu do Ceará, onde até hoje é uma das grandes atrações. Quero mandar um beijão especial pra turma de Fortaleza, a cidade que eu tenho muitos amigos, cidade que amo muito. Beijão pra vocês, semana que vem tem mais uma história inédita aqui no Tá Na História, em parceria com Catraca Livre, History Channel, ok? Tchau, tchau.